Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included e hoje vocês vão aprender a maneira mais fácil que existe de super pressurizar geysers. Bom, vamos lá. Primeiramente, você tem que compreender que toda vez que a gente fala em super pressurização no jogo, seja ela de líquidos ou gases, a gente está falando de algum tipo de glitch em potencial ou então um exploit de uma mecânica do jogo. Nesse caso da super pressurização, quase que sempre, eu não vou me lembrar agora se tem alguma outra maneira, mas quase que sempre a gente vai estar usando a mecânica de dois elementos não ocuparem o mesmo lugar na mesma célula. Então, se aqui tem hidrogênio, só vai ter hidrogênio, não tem como misturar alto gás. Se aqui tem dióxido de carbono, só vai ter dióxido de carbono. Se aqui tem água salgada, só vai ser água salgada. Se aqui é absalito, só vai ser absalito. Então, não tem como... não é dois elementos, seriam duas atmosferas. Não tem como duas atmosferas ocupar o mesmo lugar, porque eu posso, por exemplo, ter água salgada aqui e ter algum material escavado no chão, alguma coisa no chão. Entendeu? Então, a atmosfera seria água salgada, mas o material que está no chão não conta, tá? Então, aqui a gente está exploitando essa mecânica dos gases. Ah tá, tem a super pressurização com portas, que aí realmente não utiliza essa mecânica dos gases, né? É verdade, a com portas não utiliza. Mas a com portas envolve você fazer uma automação, que no late game pode dar lag no seu jogo, dependendo aí da configuração do seu PC, tá? Essa aqui é a super pressurização mais simples que tem no jogo. Por quê? Porque você utiliza essa mecânica do jogo de dois elementos não ocuparem o mesmo lugar na mesma célula, tá? Então, o que eu fiz aqui? Você pode ver que tem um geyser de água salgada aqui, tá? Ele está soltando ali 9,6 kg de água salgada, tá? E aqui eu só isolei a parte de cima dele e fiz essa escadinha aqui lateral aqui. Porém, o segredo está nessas duas células aqui, ó. O resto aqui, a gente utiliza mais um... Eu não sei se isso aqui pode ser considerado um glitch, porque a Clay, há mais de um ano atrás, disse que arrumou, tá? Que os blocos permeáveis ao ar e que as portas sofriam dano de pressão, mas não sofrem até hoje, tá? Tem um patch muito antigo, há mais de um ano e meio atrás, se eu não me engano, que a Clay escreve lá. Portas e blocos permeáveis ao ar não são mais indestrutíveis, tá? Mas eles continuam até hoje, então é difícil saber se ela manteve isso porque quis, ou se ela realmente não conseguiu arrumar por algum outro motivo, tá? No bloco permeável ao ar, é até... como é que se diz? Dá até para entender por que ele é indestrutível, tá? Porque nesse caso específico aqui, o bloco permeável ao ar, ele mantém uma atmosfera dentro dele de gás. Então se eu clicar no painel de gás aqui, vocês vão perceber que dentro dele tem dióxido de carbono. Então se dentro dele tem dióxido de carbono, a água não consegue invadir esse bloco. Então tecnicamente ele não é indestrutível, tecnicamente o líquido só não consegue passar por dentro dele. Porém, se a gente utilizar o bom e velho modo debug aqui, né? A gente consegue observar que o motivo real não é esse, que realmente o bloco é indestrutível, tá? Eu vou fazer aqui para vocês aqui, ó. Hum, deixa eu ver. Se eu pegar aqui e copiar esse bloco aqui, que tem uma quantidade absurda aqui de água salgada aqui, e eu pintar ele dentro desse bloco permeável aqui, olha o que vai acontecer. A água consegue passar por dentro dele, o bloco ainda existe, tá vendo? Tem uma quantidade de água absurda que está se locomovendo por dentro do bloco, né? Através do modo debug, é claro, né? Que está se locomovendo por dentro desse bloco aqui. Porém, o bloco não quebra, tá? Qual é a única maneira do bloco permeável o ar quebrar? É somente utilizando o modo debug dessa forma aqui, ó. Eu vou dar uma pausa aqui, vou deletar isso, vou copiar, por exemplo, esse abissalito aqui, vou pintar ele aqui, tá vendo? Tá pintado o abissalito aqui. Se eu soltar aqui, ele vai começar a tomar dano de pressão, o abissalito aqui nessa parte aqui, porque a pressão é muito alta aqui, então ele vai começar a tomar dano de pressão aqui. Porém, se eu simplesmente construir o bloco... É, esses dois aqui não valeu porque... Nossa, que estranho. Esses dois blocos de abissalito não estavam valendo. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Pera aí. Copiar. Pintar. Acho que agora tá valendo. É, só o de cima aqui ficou valendo. Pode ver que tem abissalito aqui atrás aqui. Isso faz com que o bloco permeável o ar, aí ele passa a tomar dano, mas não é o bloco que tá tomando dano. É o material que tá embaixo. Porém, isso aqui só é possível ser feito no modo debug. Isso aqui só é possível ser executado no modo debug. Então, você ter outro elemento por baixo do bloco permeável o ar, só é possível no modo debug. Porque no jogo normal, pra você construir um bloco permeável o ar, você tem que escavar o local pra construir ele. Então, tá o bloco permeável... Olha lá, tomando dano de pressão aqui. Lembra que eu falei? Olha lá, os dois tão tomando dano de pressão. Entendeu? Então, o bloco permeável o ar, ele continua sendo indestrutível. Até quando? Não sei dizer. Beleza, então aproveitando dessas informações, né? Aproveitando aí, entenda, exploitando, né? Essas informações, dessas mecânicas do jogo, que por enquanto o bloco permeável o ar, ele é indestrutível, e de que dois elementos não ocupam o mesmo lugar, tá? Também tem outro... Opa, peraí que aqui não pode acontecer, senão que não pode ter água aqui do outro lado, né? Pronto. Aí. Aproveitando dessa informação, o que a gente vai fazer aqui? Aqui, o Geyser, ele tá soltando água nesse ponto aqui, tá? Ih, caramba, peraí. Pronto. Resolvido o problema. O Geyser, ele tá soltando água nessa posição aqui, tá? Ele só sai água daqui desse ponto aqui. Então, toda vez que a água cair no chão, ela vai escorrer pra cá e ela vai tentar ir pros dois lados, tá? Só tem um dos lados só que ela pode escorrer. Ou escoar, né? Acho que é escoar, na verdade. Que é por aqui, tá? Quando ela chega aqui, ela encontra hidrogênio nessa célula e ela encontra oxigênio poluído nessa outra célula. Então, ela não pode ocupar nenhuma dessas células. Qual é a próxima célula que ela pode ocupar? Tecnicamente, seria ou essa célula de cima, mas a água, entre aspas, não sobe no jogo. Ela tende a cair, né? Por causa da gravidade. E aqui embaixo, ela encontra outra água poluída. Então, ela é, tecnicamente, teletransportada pra essa terceira célula aqui de baixo. Então, ela vem daqui. Uma, duas, três células, ela vem aqui pra baixo. Se tivesse outro gás aqui e aqui outro bloco permeável, o que que ia acontecer? Ela, de novo, iria ser teletransportada mais um bloco pra baixo, tá? E não iria afetar os gases que estão aqui. Quer ver? Vamos tirar a prova. Vamos dar uma pausa aqui. Eu vou tirar esse bloco. Construir um bloco aqui. Construir esse bloco aqui. E aqui, eu tenho oxigênio poluído. Então, vamos colocar dióxido de carbono, que é um gás mais pesado. E vamos pintar aqui um dióxido de carbono. Olha lá. E vou soltar a pausa. Peraí que o dióxido de carbono entrou dentro do bloco permeável. Então, se eu colocar dióxido de carbono de novo aqui, nesse sistema aqui, o que que vai acontecer? Ele vai entrar toda hora nesse bloco aqui, tá? E tem que ser o bloco permeável, porque tem que ser um bloco indestrutível nesse ponto aqui. Tá? Isso aqui é só pra mostrar pra vocês como funciona a mecânica. Você não precisa disso. Você só precisa de dois gases, tá? Então, aqui a gente teria que trocar, por exemplo. Aqui tá hidrogênio. Então, se aqui eu colocar, sei lá, por exemplo, cloro nesse bloco aqui, o que que vai acontecer? Eles vão ficar trocando de bloco pra um lado e pro outro. E, por consequência, a água que tá aqui, ela vai conseguir entrar? Não sei. Vamos testar. Quer ver? Vamos pegar aqui um cloro. É mais fácil pegar assim do que ir na lista ali, né? Copiar. E vamos pintar um cloro aqui. Vamos ver se algum dos gases vai ser deletado. Vou pintar o cloro aqui. Então, agora a gente tem hidrogênio, oxigênio poluído, cloro e dióxido de carbono aqui dentro. Vou soltar a pausa. Olha lá o que acontece, ó. O bloco daqui tem dióxido de carbono e aqui tem cloro. Só que eles estão invertendo a posição, tá vendo? Olha lá. O bloco aqui, eles ficam invertendo. O dióxido de carbono e o cloro, eles ficam trocando de posição. A água, ela não tem jeito. Ela não consegue se acumular aqui, ela não consegue se acumular aqui, nem aqui e nem aqui, porque aqui é um bloco permeável ao ar, né? Então, ela ultrapassa de novo e ela cai mais um bloco aqui pra baixo, tá? Então, aqui sempre vai identificar como dióxido de carbono. Aqui sempre vai identificar como oxigênio poluído. E aqui sempre vai identificar como hidrogênio, tá? Aqui só vai ficar trocando um lado pro outro porque os gases, eles estão na mesma altura, né? Então, eles ficam trocando de lugar. Mas a célula sempre vai ter um elemento, um elemento só, tá? Então, o glitch, ele funciona dessa forma aqui, tá vendo? Então, eu posso ir colocando vários tipos de gases aqui e ir descendo e eu vou fazer com que essa água teleporte daqui cada vez mais pra baixo. Bom, e como vocês sabem que eu gosto de extrapolar pra demonstrar pra vocês como funciona a mecânica, tá aqui um exemplo extrapoladíssimo, tá? Tô usando portas de novo, né? Porque as escotilhas, elas são indestrutíveis, né? As portas do jogo são indestrutíveis, né? Nesse sentido de pressão. E aqui, mais uma vez, eu tô aplicando a mecânica. Olha lá, eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio, oxigênio poluído, gás natural, cloro e dióxido de carbono até chegar na água salgada aqui embaixo, tá? Então, ela tá sendo transportada, teletransportada tecnicamente, né? Daqui pra cá e é como se ela nunca tivesse existido nessas células aqui, ó. Não conta, tá? Tem uma pequena animação aqui que tá acontecendo aqui, ó. Mas essas células aqui, elas permanecem sempre com o mesmo gás aqui em cima aqui, tá? Então, é dessa maneira que ocorre o glitch, tá? Marcelo, superpressurizando isso aqui, o que é que eu posso tirar disso aqui, além da superpressurização? Se você conseguir superpressurizar uma quantidade absurda de líquido, você mal precisa de uma bomba pra levar isso aqui pra cima, tá? Você pode levar água pra cima sem uma bomba, quer ver? Vou mostrar pra vocês, vou demonstrar. Deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Eu vou abrir, deixa eu ver, este bloco, este bloco, tirar esses blocos daqui e vou subir aqui, ó. Até aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Daqui pra cá. Olha que efeito interessante que vai acontecer aqui. Nossa, tá bugando tudo ali. Só tem que tirar daqui do caminho as coisas, né? Pera aí, deixa eu destruir. Porque tem coisa no meio do caminho. Olha aí, ó. Bugou aqui, ó. Assim. Aí, beleza. E vamos colocar um bloco aqui. Aqui é só pra vocês verem, tá? Vamos destruir aqui de novo as coisas. Acho que até aqui tá bom. Porque quando chegar ali vai entrar no vácuo, né? E vou abrir aqui. Vamos ver se der algum problema, a gente... Olha o que vai acontecer com essa água que tá superpressurizada aqui, ó. Olha que interessante esse efeito. Ela vai subir até o espaço, tá? Por quê? Porque essa pressão aqui tá empurrando toda essa água pra cá. Vamos acelerar o jogo? Pra ir mais rápido, né? Olha lá, ó. Conforme os gases vão sendo empurrados pra cima, né? Eles tão saindo aqui no vácuo aqui. Vai chegar uma hora que não vai ter jeito. A água vai subir. Pode ser que tome dano de pressão em algum lugar aqui, porque eu construí o bloco com o modo debug, né? Pode ser que tome dano de pressão em algum lugar aqui nesses pontos aqui. Mas ela vai subir até que a pressão acabe. Tá vendo, ó? Esse efeito é interessantíssimo. E utilizando esse efeito aqui, você pode utilizar dentro dos seus layouts pra fazer as coisas na base. Ó, ele não vai passar daqui porque o vácuo vai começar a consumir, né? Vou fechar aqui, ó. Pra ele passar. Olha lá o que vai acontecer. Olha aí, que interessante. Eu tô subindo... Aí, falei, ó. Vamos tirar esses dois blocos aqui. Aqui. E aqui. Pra tirar esse efeito aqui, eu tenho que colocar alguma outra coisa aqui. Vamos pintar aqui uma água salgada aqui. E aqui, pronto. Aí, beleza. Talvez tome dano em outro lugar também. Mas o mais importante é pra vocês verem como funciona, tá? Então é dessa maneira que funciona o glitch da super pressurização dos geysers. Por que que ela é a mais fácil e também a mais eficiente? Porque você não gasta nada de energia pra super pressurizar, tá? Nos outros modos, tá? O das portas, você também, tecnicamente, não gasta nada de energia, né? Mas pode ter um impacto negativo aí no seu late game. Beleza? Tá, Marcelo. No debug, qualquer um faz. Eu quero ver como é que faz isso no jogo. Quero ver se é fácil mesmo de aplicar isso no jogo. Tá, beleza. Vou mostrar pra vocês. Tem aqui uma situação aqui. Deixa eu só tirar esse excesso de água que tem aqui em cima. Aí, beleza. Tem uma situação aqui que, tecnicamente, é uma situação real de jogo. Você vai controlar seu geyser de água salgada, seu geyser de água poluída, seu geyser de lama fria, não importa, tá? Até seu geyser de dióxido de carbono, se você quiser super pressurizar, também você pode, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar aqui a construção no debug, tá? Então, agora os duplicantes, eles são obrigados a vir construir as coisas. E a primeira coisa que você tem que fazer é definir o lado que você vai aplicar o glitch, tá? Se é na esquerda ou na direita. Os dois lados são possíveis. Geralmente, eu aplico do lado direito por costume, tá? Mas se você quiser, você pode fazer na esquerda também, tá? Então, o que tem que acontecer aqui? Você precisa de dois gases. Geralmente, você vai ter algum gás já nesse local, tá? Aqui eu já tenho aqui hidrogênio, dióxido de carbono, eu tenho um pouco de cloro aqui também, tá? Mas geralmente, dois gases você vai ter. Se você não tiver, você pode trazer de outro lugar, não tem problema, tá? Colocar os gases aqui não é difícil, que nem aqui embaixo aqui, ó. Tem até um pronto aqui, ó. Tenho hidrogênio aqui embaixo, tenho dióxido de carbono aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou fazer o ponto de isolamento. Então, eu vou construir aqui. Não vou usar isolante, é claro, né? Vou usar o bloco de rocha ígnea aqui, que ele vai ficar nesse ponto aqui, ó. Que é o ponto aonde vai parar o hidrogênio. Esse ponto aqui é o local onde o hidrogênio vai ficar parado, tá? E aqui vai ser o local onde vai ficar o segundo gás. Beleza? Então, esses dois pontos vão ficar dessa forma. Marcelo, por que você usa o bloco permeável ao ar ao invés da porta? Porque o bloco permeável ao ar custa 100. E para fazer o espaço de uma porta, eu gastaria 200 de metal. A porta, ela custa 400. Tudo bem, tem a escotilha mecanizada, que ela também é indestrutível. E ela custa o mesmo preço. Você pode usar também, tá? Não tem problema. Então, vamos usar ela aqui, nesse sistema. Então, vai uma porta aqui, tá? Uma porta aqui, outra aqui, outra aqui. E aqui, vamos fechar aqui e aqui. Beleza? Aqui eu vou escavar. E aqui eu vou escavar também. Eu acho que eu não tenho duplicantes que possam escavar essa parte. Aí, beleza. Agora os duplicantes podem escavar. Então, tecnicamente, você começaria dessa forma aqui. Você pode usar bloco permeável também. Eu preciso isolar a parte superior? Não. A parte de cima não precisa ser isolada. A parte de baixo só precisa ser isolada. A parte de cima do gesso você pode deixar aberto. Normalmente, a gente isola por questões térmicas, tá? Normalmente, é isolado por questões térmicas. Agora, vamos construir umas escadinhas aqui de rocha ígne, tá? Para os duplicantes terem acesso. Opa, eu esqueci de tirar aqui o debug. Pera aí. Vamos construir umas escadinhas aqui de rocha ígne. Tá? Aqui e aqui. Pronto. Aqui o duplicante vai ter acesso à parte de dentro. Vai conseguir construir toda essa área e escavar. Aqui está tudo acessível agora para os duplicantes, tá? A única coisa que a gente vai se preocupar agora vão ser nos dois gases que vão ficar aqui, tá? Vamos começar a princípio aqui, né? Vamos começar só escavando essa área. Vamos deixar eles terminarem essa parte para depois a gente colocar aonde vão os gases. Vamos acelerar. Pronto. A parte principal daqui já está feita. O ideal seria fazer mais um bloquinho aqui só para a água escorrer para um lado só, né? Deixa eu tirar aqui o... O ideal seria fazer mais um bloquinho aqui só para a água escorrer para um lado só. Então aqui a gente já está acumulando a água. O que a gente faz agora? Essas portas aqui, elas não podem abrir. De maneira nenhuma. Vamos trancar essas portas aqui, né? Tranca aqui. Tranca aqui. Tranca aqui. E tranca aqui. Essa aqui deixa aberta por enquanto só para poder ter acesso, tá? Então o que aconteceu aqui? Agora a gente já tem um gás aqui, que é o dióxido de carbono. A gente precisa de só mais um. Não importa qual que seja. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui o que vocês todos que acompanham o canal faz tempo e sabem muito bem que eu sempre utilizo esse termo, que é o meio de fortuna. Qual que é o meu meio de fortuna aqui? Eu tenho hidrogênio aqui abaixo, ó. Então se eu simplesmente pegar a escada e construir aqui, ó, eu vou conseguir trazer esse hidrogênio aqui para cima. Então eu abro essa porta aqui, ó. Mantenho essa porta aberta aqui. Vamos dar prioridade aqui para o duplicante vir para cá. Então o que eles vão fazer? Eles vão construir a escada aqui para baixo. Como funciona o gás quando ele é imerso em líquido? Ele sobe, tá? Qualquer gás. Ele vai subir. Mas não é porque o gás está movimentando o líquido. É o contrário. O líquido está empurrando o gás para cima. Então se eu, por exemplo, copiar esse hidrogênio aqui e pintar ele aqui, ele vai subir. Olha lá. Até acumular aqui. Viram? Então é sempre o gás, o líquido que movimenta o gás, tá? Então se eu pintar aqui, ó. Olha lá. É o líquido que está acima que empurrou, que veio para baixo, né? E empurrou o hidrogênio para cima. Olha lá. Os duplicantes já vão construir a escada aqui, ó. Esse, como tem muito, tem 5 quilos de hidrogênio aqui, o que vai acontecer? Ele vai acabar espalhando nessa área aqui superior porque tem muito dióxido de carbono, tá? Depois que ele espalhar, a gente vai tentar chegar na solução aqui. Quer ver? Vamos aguardar. Ó, já vamos colocar para construir aqui, ó. Outra escadinha aqui. Eu vou abrir essa área aqui. Já vocês vão entender por quê. Porque provavelmente a quantidade que vai ficar aqui de... de hidrogênio vai ser muito alta. Então eu quero dispersar um pouco desse hidrogênio. Só que essa água vai acabar me atrapalhando. Então eu vou me precaver disso fazendo alguns blocos permeáveis ao ar. Ó, já já eles vão... Não tem problema. Pode liberar agora, tá? O hidrogênio vai subir. Olha lá, ó. Subiu o hidrogênio. Só que tem muito hidrogênio. Então ele pode ocupar dois blocos. Inclusive está ocupando aqui agora. Dois blocos, ó. Olha lá. Está ocupando dois blocos aqui porque tem muito hidrogênio. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui dois blocos permeáveis ao ar. Um aqui e um aqui. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Para garantir que a água não vai me atrapalhar. Eu poderia construir só o de cima. Vamos pôr a prioridade alta aqui. Eu poderia construir só o de cima. Por quê? Porque eu quero que esse dióxido de carbono fique aqui nesse lugar. Então eu já vou desconstruir esse bloco aqui para que o hidrogênio acumulado saia para a direita. Tá? Vamos acelerar aqui o jogo. Olha lá. Ele vai desconstruir o bloco. O hidrogênio não vai sair daqui. Tá? Daqui de cima aqui o hidrogênio não sai. Olha lá. E o hidrogênio vai começar a pipocar para a direita aqui. Eu vou fazer isso até sair todo o hidrogênio excedente daqui. Ficar só o dióxido de carbono embaixo. Olha. Tem uma bolha de hidrogênio aqui. Ela vai acabar juntando aqui e vai sair para cá. É só esperar que ela vai sair. Tá? O importante desse bloco aqui em cima aqui é para manter o hidrogênio aqui. Tá? Esse bloco aqui. Esse bloco aqui ele só serve para isso. Olha lá. O hidrogênio vai saindo. Ele vai acumulando lá para o outro lado. E o dióxido de carbono vai ganhando cada vez mais espaço aqui. Aí pronto. Saiu todo o excedente do hidrogênio ficou só o dióxido de carbono aqui embaixo. O que eu faço agora? Eu isolo essa parte aqui e desconstruo esses dois blocos. E tranco essa porta aqui. Não pode esquecer de trancar a porta aqui senão não vai super pressurizar nada. Tá? Aí beleza. Tá pronto. Ah Marcelo, mas e agora? Agora já era. Acabou. Tá pronto. Vai super pressurizar aqui. Olha lá. Ficou os gases no lugar onde você queria. Olha lá. Dióxido de carbono e hidrogênio aqui em cima. Ficaram no lugar onde você queria. Tá? Não esqueça que o bloco permeável aqui em cima é essencial para você manter o hidrogênio aqui. Ou o seu gás mais leve. Tá? Para você manter. porque se você retirar ele daqui se você tentar isolar essa parte de baixo aqui o que vai acontecer? Vai juntar água aqui nesse ponto aqui e o hidrogênio ou ele vai ser deletado ou ele vai ser empurrado para cima. Então construir o bloco permeável que é essencial para que você não perca o seu gás mais leve desse sistema aqui. E tá pronto. Tá super pressurizado. Aqui você pode agora ou trancar ou você pode fazer o seu sistema aqui que você vai super pressurizar, né? Então vamos construir aqui a bomba aqui o seu cano de saída peraí que eu construí com o material errado o cano de saída aqui pode ser de rocha ígnea aqui para do lado de fora e o nosso fio aqui para ligar essa bomba depois. Tá? Porque depois não pode mais abrir essas portas aqui de baixo. Vou fazer esse cabo opa vou fazer esse cabo aqui do lado de fora e tá pronto o seu sistema. olha aí nunca vai sair daqui esse hidrogênio nunca vai sair daqui esse dióxido de carbono tá? A água vai passar a ser super pressurizada aqui é só esperar ele terminar de construir os cabos tudo pronto tranca-se essa porta e tá pronto o sistema. Tá? Vai ficar jogando água aqui por tempo indeterminado enquanto você tiver água vai ficar jogando o mais importante é que tenha não tenha outro hidrogênio aqui embaixo tá? Não pode acumular mais de um hidrogênio aqui por quê? porque ele pode empurrar o dióxido de carbono para baixo esse dióxido vir para cá e aí vai zoar todo o seu esquema de novo então do jeito que está aqui não sai mais tá? Desse jeito que ficou aqui não sai mais não tem como porque mesmo que eu seque essa água aqui toda opa peraí deixa eu colocar no debug aqui mesmo que eu seque essa água aqui toda aqui ó olha lá o dióxido de carbono ele vai espalhar aqui para baixo porém na hora que essa água começar a pingar aqui em cima aqui outra vez ó olha lá ele vai empurrar esse dióxido para cima outra vez ó olha lá e voltou de novo o mesmo esquema tá? eu vou deixar a blueprint desse sistema aqui é... salvo aí na descrição se você quiser você altera algumas coisas isso aqui é só o basicão você pode isolar também pelo lado de fora com o bloco porque a água sai daqui a 95 graus né? bom e aqui um pequeno bônus para vocês né? pessoal que é um pouco mais hardcore aí tem aqui a situação em que você também pode fazer aplicar essa mecânica nos vulcões tá? também pode é um pouco mais complicado dependendo aí se tem que mudar o material que nem aqui eu usei blocos de aço no caso eu usei isolante aqui mas poderia usar por exemplo blocos de cerâmica tá? é um pouco mais complicado de fazer o setup mas depois de pronto já era tá tranquilo inclusive nesse caso aqui você pode usar até o vapor também porque o vapor ele serve como gás aqui como ele vai ficar muito quente ele nunca vai voltar a ser água né? dá para ser usado também nesse sistema aqui com vapor então o pessoal que é um pouco mais hardcore aí você também pode aplicar isso aqui em vulcões para que só que você também vai ter que isolar pelo lado de fora né? não esquece porque é né? tem que isolar pelo lado de fora aqui porque a temperatura que está aqui nessas portas aqui vai passar para o lado de fora beleza? espero que vocês tenham curtido a gente se vê no próximo tutorial valeu e qualquer dúvida deixa aí nos comentários falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo